E aí pessoal, hoje eu tô aqui com o meu pai Oi pessoal Então hoje vai ser o meu pai reagindo aqui a personagem de Naruto Só cuidado que alguns personagens são meio felizes Mas então, bora lá começar Tá, bora começar aqui com o Rock Lee Que foi? É o Rock Lee que foi? Ele tem um cabelo assim, parece uma kuya Que que é isso, bai? É uma kuya com uma pinta branca em cima Eu acho que ele vai ser feio, porque a sobrancelha dele é enorme Verdade Que distância dele? Que distância dele? Estranho Estranho? Tá, então bora pro próximo Tá, a próxima aqui é o Kakashi Que tal? Meio misterioso, né? Meio misterioso? É, não dá pra ver direito o rosto dele Eu não sei porquê, mas ele nunca esteja essa macra Mas dá pra ver assim que ele tem um olhar assim meio distante Não é que tipo, eu não sei porquê, mas ele tem o Sharingan Mesmo que ele não é o She-Ra Ah, eu me lembrei aqui porque é que tipo, quando a cara do Beetle foi esmagada por uma pedra Ele ganhou o Sharingan nele Daí o que você acha do Kakashi? Misterioso Não fala assim do Seu pai da Isadora Aqui o Tobiri é uma segunda Hokage O Tobiri parece assim que ele é meio fechado, isolado Ele é fechado que tipo, ele tem preconceito com o Shi-Ra Não entendi, ele parece assim, muito na dele Muito na dele? É Ele tem preconceito com o Shi-Ra Acho que isso é desde o Itachi Já vou escolher o que eu procuro também Ok, aqui o Shino O Shino Que tal o Shino? Estiloso Gostou do Shino? Estiloso, tem uma altitude, né? O Shino, eu sempre quis ver como é a face dele É que tipo, no Shippuden, a face dele tá quase escondida Então, o que você acha do Shino? Chiloso O Shino é chiloso? Chiloso Aqui a Tenten A Tenten parece ser muito amiga de todo mundo Parece amiga? É, parece ser legal Vai por mim, ela parece fofinha, mas quando é na hora de batalha ela tá perigosa É, porque todas as mulheres estão assim, na hora de perigo, eu sou brava As mulheres são mais nada É, são muito ousadas Então, o que você acha da Tenten? Ah não, não tem Que é o Minato O Minato, o pai do Naruto O Minato parece assim, ser um cara gente boa Vai por mim, ele apanha muito das pontas dele Ah, mas todos os maridos estão em duas coisas Vai ser um cara Minato é a cara do filho, o que você achou do Minato? Gente boa Agora bora aqui pro protagonista, o Naruto Ah, o Naruto ele é legal, eu gosto do Naruto Gosto dele? Gosto dele Vai por mim, ele é o crush da Hinata O crush da Hinata? Aham Felicidade já faz ela É, hoje em dia eles estão casados há mais de 10 anos Aham E tem dois filhos Aham Gosto do Naruto, que é gente boa É sério, a Hinata ama tanto o Naruto Que olha o que aconteceu Na batalha contra o Pain, ela quase tirou a própria vida pra salvar ele Foi? Aham Então, o que você acha do Naruto? Gente boa, eu gosto dele Tá, agora bora pra um que eu não gosto muito, o Sasuke O Sasuke, ele parece ser bravo Ele é bravo, pai Ele é bravo e não gosta muito de muita amizade É isso que ele parece Ele é bravo, isso aqui é pior Eu não sei o que a Sakura viu nele Que ele tentou matar ela duas vezes Foi mesmo? Foi E não conseguiu? Não conseguiu Eu tinha conseguido, porque ele é enjoado Vai por mim, tem muita menina assim dele, sério Essa cena de leso dele Aham, mas eu não sei porque não teve uma menina na do Naruto O Naruto é muito mais legal Não é, cara O que você acha do Sasuke, tá? Enjoado Aqui a Hinata Ah, pô Estranha Você acha a Hinata estranha? Eu acho que eu achei a Hinata estranha Não fa... Sabe por causa desse olho branco? Não Esse olho branco dela porque ela... Ela tem o Biakugan Ah, é? Aham Não gostei Não gostou? Não sei Não fala isso dessa menina perfeita Isso porque você ainda não viu ela adolescente É, isso porque você ainda não viu ela adolescente Se eu achar ela adolescente, você vai ver Aqui é a Sakura Eu não gosto muito da Sakura, não O que é a Sakura? Achei ela alegre Gente boa Vai por mim Ela não é tão gente boa, não Por causa que, tipo, na infância ela era muito maco o Naruto Eu acredito? Na época da infância ela era muito maco o Naruto Era? Aham Mas agora passou Sério, o Naruto Mas é porque quando a gente é pequeno, a gente faz umas besteirinhas, mas depois a gente cresce a maturidade, então ela cresceu e criou a maturidade Olha, você agora não é uma pré-adolescente, quando você for adolescente você vai me dar muita dor de cabeça, depois você vai me mudar de cabeça Não precisa desabafar né pai, tá gravando Pois é, mas eu tenho que falar a verdade porque você é minha filha Tá, o que você achou da Sakura? Legal, gostei Aqui é a Inu Olha, estilosa Atitude A Inu adora a moda Bonita Gostei, bonita Bonitinha ela É Vai por mim, eu não sei o que ela viu no Sasuke, porque tipo, ela competiu com a Sakura por ele É ela? Aham Pelo menos não, pelo menos não foi ela que quase foi morta pelo Sasuke duas vezes né Então, o que você acha da Inu Bonita Legal Aqui é a Tsunade Tsunade parece ser uma pessoa meiga Mas ela não é tão meiga não 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 Ela é uma das cenas nandárias É mesmo? Aham É, sério? Sério Se tu, se tu, se tu, se tu visse o anime tu ia ver Com essa carinha de anjo que ela tem? Vai por mim, anjo não é anjo Não sei se a palavra é assim, mas a gente vai ter agora Uhum Mas eu achei ela uma, ela assim, bem... Zen, tranquila Aqui ó, é o Iruka Arrindo do que? Iruka é o cara de boboca Cara de boboca? Não, brincadeira, ele parece gente boa Parece legal Ele é o... Brincadeira Ele é o sensei do Naruto Ah sim É que depois que os pais dele morreram, ele ficou cavando com a do Naruto Eu vou levantar aqui rapidinho, gente Mas ele, ele gostou do Iruka, né? Olha, esse daqui já é vilão, mas eu gosto dele, é o Itachi Ah, é por isso que você é crochada Uhum É meu senpai Ele, ele parece ser gente boa, mas não é, né? É, ele é vilão, ele é do grupo da Akatsuki É, ele é vilão, ele é do grupo da Akatsuki Ele tem uma boa aparência Vai por mim, ele é vilão Mas eu não gostei dele pra você ser crochada por ele Ele é irmão do, 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 do Sazuki Não gostei Não gostou? Aqui ó, é o Shikamaru O Shikamaru te parece ser meio afeminado Afeminado? O Shikamaru tem um jeitinho assim de menino Como assim? Não sei Essa mãozinha no rosto não é muito de homem não É mais de mulher, de menino Acho ele afeminado? Aqui ó, é a Temari A Temari, ela tem um jeito assim de ser... Chata Chata? Chata? Mas isso é porque você ainda não vê os poderes dela Ela tem um leque enorme por ela Pra ela fazer uns ventos de areia lá na Vila da Areia que ela mora Não é? Aham Ó, isso aqui atrás dela é o leque dela fechado Chata O que eles acharam da Temari? Chata Aqui ó, é o Gara O Gara tem cara de ser... doido Doido? Ele também mora na Vila da Areia Tem cara de ser doido É, é doido Ele tem um saco de gás lá que é gás de areia É mesmo? Aham Acho que ele vai fazer uns ventos de areia nas quebradas Mas sei ver pra que que ele usa Ele é meio doidão Meio doidão Ui, ai Aqui é o Konohamaru Esse aí parece assim, ele ser bem amigo Ele é uma criança Comportado Uma criança Parece ser amigo Das pessoas Vai por... Eu achei legal Vai por mim Por causa dele e da Tsunade Teve muito momento engraçado Foi? Aqui tipo, tem uma cena Onde ele tá andando mal doidão lá Não, ele tá correndo mal doidão Daí... Adivinha de que ele cai bem... Com a cabeça bem no meio da Tsunade Foi? Fui! O que você achou do Konohamaru? Fui! Fui! O que você achou? Tá... Aqui é outro vilão Ó, o Pen É o Pen ou a Pen? Tá, parece uma mulher É... É o Pen É um menino Mas que estranho Parece mulher Foi ele quem... Foi ele quem... Quase matou a Rinata O que isso fez? Não gostou? Ele é... Ele é fêmea Se ele quiser saber que 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 é isso nas orelhas no nariz dele. Ele quer saber o que é isso? É pintura. Pintura? Eu também não entendi o que é isso. Aqui ó pai, lembra da Hinata que a gente nasceu naquela hora do vídeo? Aham. Essa aqui é ela adolescente. E a adulta também? Adulta? Vou procurar aquela adulta ela. Ó, tá aqui ela adulta, ó. Isso daí no olho da Lobiakugan. Ah, melhorou bastante. Melhorou bastante. Ficou bem mais bonito. Isso daí é ela quando ela teve o Boruta Rimaori com o Naruto. Ah tá. Tá bem melhor. Melhor? Bem, vai ficando por aqui. Dá tchau pai. Tchau pessoal.